As articulações para as eleições de 2014 já começou. No último sábado, dia 26 de abril, o deputado presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Zeca Viana, fez uma reunião com um grupo político em Confresa, na casa da vereadora Marli. Com a aproximação das eleições, nós estamos realmente fazendo esse trabalho. E vocês aqui em Confresa estão de parabéns pela união do grupo, o grupo que apoiou Pedro Taques e Mauro Mendes na eleição de 2010 está coeso aqui. Então eu tenho que parabenizar vocês e pedir, vamos continuar agregando mais para esse grupo que é importante. Pedro Taques está aí com uma candidatura já no estado todo, crescendo muito bem. Não uma candidatura, está com uma pré-candidatura e está criando uma musculatura muito grande. E eu estou bastante esperançoso que ele será o nosso futuro governador. Para isso, nós precisamos estar unidos aqui no interior para que nós possamos dar esse alicerce para ele. E você, Hilário, é um companheiro e é um companheiro que nós precisamos também que esteja engajado nesse processo político de 2014, porque é muito importante para a nossa região toda do Araguaia, principalmente aqui para Confresa. Eu quero aqui em público te fazer o convite, que venha para a política, vamos ajudar o estado e vamos ajudar nossos municípios e a nossa região. É isso que o povo precisa, de pessoas de bem, pessoas honestas, fazer parte da vida pública. O projeto não está definido ainda, eu estou muito preocupado com a majoritária. O meu foco hoje é a majoritária do senador Pedro Taques. Eu devo definir nesses próximos dias se continuarei em uma reeleição para estadual ou talvez até possa almejar um federal. Eu estou discutindo com as bases, vendo o que é melhor para o partido e o que vai ser melhor para nós aqui no Mato Grosso. Nós não podemos pensar em nós, nós temos que pensar no projeto num todo. E esse um todo que vai definir o que você vai ser, o que você deixa de ser. Eu acredito que o Mato Grosso, principalmente com a perca do deputado Homero, com a ida do Neriguel para o Ministério da Agricultura, o Rui Prado da Mato, dizendo que não é candidato a federal, nós precisamos ter alguém do agronegócio ligado, como eleito, para poder defender os interesses da classe aqui no nosso estado, que é um estado eminentemente agrícola, e fica muito ruim para a sociedade e para a própria classe nós não ter uma representatividade forte lá no Congresso Nacional.